Música Queridos amigos e irmãos, neste domingo celebramos a festa do batismo de Jesus. Tu és o meu filho, o amado, diz o Pai a Jesus que mergulhou no Jordão, afogado no pecado das multidões que procuravam a conversão do batista. Deus teve a eternidade toda para refletir, mesmo assim, para se apresentar a nós e nos salvar, não escolheu outro modo do que este, este modo escandaloso, colocar-se na fila com os pecadores. Jesus se revela ao Filho, indo ao encontro dos irmãos necessitados. E o Pai o aprova solenemente. Jesus, homem qualquer e desconhecido até então, antes podemos dizer até desqualificado, por aqueles que conhecem seu trabalho, seu lugar de origem, a sua região, Jesus se coloca na fila com os pecadores, o último da fila, e se faz batizar. O batismo representa a escolha fundamental de Jesus, a solidariedade. Essa brota da sua natureza de filho, conhecendo o amor do Pai, quer manifestá-lo a todos através da sua fraternidade. A sua simpatia por nós, que o contemplamos neste seu gesto, o levará longe, muito longe, até padecer conosco e por nós a nossa morte. Ele é o Emmanuel, o Deus amor, que não pode não ser o Deus conosco. O velho Adão levantou-se para roubar a igualdade com Deus e caiu na morte. O Filho de Deus se abaixa e familiariza-se com o homem até a morte e é levantado para uma nova vida. O novo Adão, Cristo, realiza a escolha contrária daquela que fez o velho Adão. O seu batismo é figura da sua morte. Na água do Jordão, ele mergulha no pecado de todos aqueles que buscam a conversão. Nós saímos daquelas águas limpos e ele carregando sobre si o nosso mal. Aquele que não conheceu o pecado de São Paulo, se fez por nós pecado e maldição. Jesus escolhe ficar com o homem no seu limite, no seu pecado, no seu mal e na sua morte. Que solidariedade! Ele está conosco exatamente lá onde nós estamos sozinhos e perdidos, necessitados da companhia humanamente impossível. A sua compaixão o levou a superar o limite da nossa imensa solidão. A contemplação de Jesus na fila com os pecadores que mergulham nas águas tem o poder de nos livrar do veneno, da mentira da serpente. Corrige-nos da falsa imagem de um Deus onipotente, juiz terrível, e nos apresenta o poder de um amor que se despoja de tudo para fazer-se servo, carregando sobre si o peso do nosso mal. O batismo, podemos ver, é a porta de entrada do Evangelho. Quem não passa por aqui, fica preso nas próprias expectativas religiosas e não conhece a Deus, não conhece o dom de Deus. O batista nos fala daquele que batizará no Espírito Santo, mas Jesus, surpreendendo a todos, pede de ser batizado por ele na água. E exatamente desta forma nos dará o seu Espírito. Ninguém nunca teria pensado que o Senhor iria se mergulhar até o fundo na nossa humanidade e iria nos dar a sua vida tomando em troca a nossa morte. Ele nos ama e deseja unir-se a nós. Não podendo nós subir até ele, ele desceu até nós. A cena do batismo descreve da forma mais divina o mistério da encarnação. Ele se fez homem, solidário conosco em tudo, para que nós nos tornássemos divinos, solidários em tudo com ele. A sua humanidade é o princípio da nossa divinização. Desta forma, Jesus inicia o seu ministério. Em lugar de grandes discursos programáticos, ele faz uma ação verdadeira, cumprindo uma escolha e assumindo um estilo que guiará toda a sua vida. Este quadro inicial antecipa já aquele quadro final. Aqui vemos Jesus na fila dos pecadores. Lá o veremos na cruz, no meio deles. Aqui ele inicia o seu serviço regio. Lá o veremos definitivamente no trono. Aqui ele mergulha na água da qual todos nós nascemos. Lá ele afogará na morte como malfeitor da qual todos nós morremos. Aqui rasga-se os céus. Lá o véu do templo. Aqui desce o espírito. Lá ele entrega o seu espírito. Aqui uma voz do céu o proclama filho. E lá uma voz da terra, a voz do centurião de um pagão, o reconhece como filho de Deus. O batismo tem uma marca de grande paixão. Revela aquela paixão de Deus por nós que se faz com paixão e nunca mais nos abandona. O batismo é como uma semente que já contém a grande árvore do reino, a cruz. É uma miniatura muito bem feita que traça aquelas marcas do filho que o próprio evangelho irá explicitar e apresentar passo a passo com muito cuidado. Se é verdade que o filho é como o pai, então também Deus é totalmente diferente daquilo que toda religião declara e todo ateísmo nega. Quem teria pensado um Deus na fila com os pecadores, humilde e solidário conosco? É a imagem mais forte de um Deus que ninguém nunca viu e que agora nos mostra o seu verdadeiro rosto. Nesta narrativa de Marcos encontramos os dois títulos de Jesus que correspondem às duas partes do evangelho. Ele é o Cristo, porque é cheio de Espírito Santo. E é o Filho de Deus, porque é servo que dá a vida pelos seus irmãos. Jesus é o mais forte que nós esperamos. Mas vem com a força de Deus, que sendo amor, é fraqueza total. O amor de fato se despoja e dá tudo até o dom de si. Ele é o Cristo e Salvador nosso, porque escolhe fazer-se em tudo solidário conosco. É o Filho de Deus e Senhor nosso, porque, cumprindo a vontade do Pai, se faz servo dos irmãos. E nós, os discípulos seus, batizados no seu mesmo batismo, recebemos o seu mesmo Espírito de Filho que nos torna irmãos de todos. O Espírito de Deus, que sois solidariedade e amor, humildade e serviço, e que em Jesus estáis presente entre nós, fazeis novas todas as coisas. Dá-nos um coração novo, um Espírito novo, um Espírito de filhos, que correspondem com alegria ao amor do vosso Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.